Saudações, delícia e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melua, eu sou o Caio Nobre e eu estou de volta aqui com ele, meus amigos! E aí, galera! Beleza, irmãos? Hoje eu tô contente. É, Alanius Analista aqui com vocês. Exatamente, meus amigos. Estou aqui com o meu querido Alanius Analista porque nós vamos analisar, obviamente, o que achamos desse stress test que rolou aí nesse final de semana, meus amigos. Liberaram aí o Mortal Kombat 11 pra gente poder jogar, obviamente, pessoas que foram selecionadas, né, que fizeram a inscrição lá no site da Netherrealm. Nós recebemos a chave aqui, pudemos jogar, fizemos lives aí pra vocês no final de semana também. E agora a gente vai dar as nossas impressões, cara, porque não foi só nas lives que a gente jogou bastante, entendeu? A gente jogou também em off aí muitas partidas pra gente poder sentir mais o jogo, como é que ele tá. E com mais calma também, porque lá na convocação foi tudo muito rápido. Então, antes da gente começar essas primeiras impressões aí com o stress test, eu gostaria de pedir a você que tá assistindo pra deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Novas regras do YouTube, então já ativa aí pra poder ficar esperto e vem com a gente. Meu querido Alanis, nós tivemos aí um final de semana eufórico, onde tivemos acesso ao stress test do Mortal Kombat 11 pra poder jogar aí. Eles disponibilizaram pra gente apenas três personagens, o que eu já achei um tanto estranho, né, né? Porque a build que a gente jogou lá na convocação e a build que tava disponível também lá no evento de revelação que aconteceu em janeiro, tinham mais personagens, né? E uma das coisas que reforçou ainda mais, cara, com essa experiência que eu tive aí no final de semana, foi essa questão mais estratégica do jogo, entendeu? Porque eu peguei diversos oponentes diferentes ali, caras mais agressivos, caras mais reclusos, caras mais defensivos mesmo, entendeu? Então assim, eu pude sentir o jogo de diversas maneiras ali e muitas vezes eu tinha que me adaptar à jogabilidade do cara pra poder conseguir fazer alguma coisa, entendeu? Quando ele conseguia sobrepujar o meu estilo de jogo. Isso é uma coisa que eu já achei bastante interessante e o primeiro ponto que eu tenho a destacar aqui é que quem for jogar o Mortal Kombat 11 mesmo, o modo online aí, competir contra geral do mundo inteiro, você ter apenas um personagem no seu panteão de lutadores pra você utilizar aí nas partidas, você vai precisar de mais de um, cara. Isso foi uma das coisas que eu já senti, Alanis. Você comentou a questão, né, de poucos personagens ali disponíveis, né? Eu também fiquei surpreso, no entanto, como era um stress test, então até que dá pra justificar, entendeu? A questão de três personagens ali. A respeito do que você comentou agora, da quantidade de personagens que cada um vai precisar pra jogar e tal. Na entrevista que a gente fez com o Killer Shinnok, ele falou que ele tinha pelo menos cinco personagens que ele treinava. E eu acho que isso vai ficar mais evidente ainda agora, né? Porque cada personagem que eles estão mostrando tem um estilo de gameplay muito bem definido. Então eu acredito que eles estejam trabalhando dessa forma pra incentivar realmente o jogador a conhecer mais de um, entendeu? É óbvio que vai ter caras como o Tweed, por exemplo, que vão dominar um ou dois owners ali e já era. É muito o lance do seu estilo de jogo. Se você for um cara versátil, um cara que joga em qualquer estilo, você vai se dar muito bem dominando personagens de estilos diferentes. Uma das coisas que eu senti é porque eu joguei muito de Scorpion. Eu costumo ser mais agressivo. Eu não sou um cara que fica esperando o outro vir pra cima e tudo mais, não. Eu vou pra cima e tento criar oportunidades ali pra poder bater no cara. Só que assim, eu enfrentei alguns caras mais nível alto lá. Eles sabiam muito bem como lidar com pressão, entendeu? Com lutadores mais agressivos e personagens que têm esse estilo. E em muitos momentos aí, enfrentando esse tipo de cara, eu me vi encurralado. Aí eu tive que repensar a minha estratégia, com o Scorpion mesmo ali, né? Muitas vezes me adaptar ao estilo do cara. Não ser tão agressivo porque eu percebi que o cara tava conseguindo me counterar de diversas formas ali pelo que eu tava fazendo. E em algumas partidas, eu precisei até mesmo trocar de personagem. Porque assim, muita gente tava jogando com o Scorpion. Então, você querendo ou não, alguns movimentos do Scorpion e com o jogo mais lento como ele tá, né? Com os lutadores mais pesados e tudo mais. Chega uma hora que fica meio manjado os movimentos, entendeu? Tipo, eu já tinha decorado basicamente quando eu enfrentava outros Scorpions. Quando ele começava um combo, eu falei, ah, a continuação desse combo ele vai bater por cima, a continuação desse outro combo aqui ele vai bater por baixo. Então, eu já sei como é que eu me defendo. Então, aí a questão passava a ser você criar uma oportunidade com base no espaço que você tinha do seu oponente ali, entendeu? Aí, o que que acontece? Eu jogando contra um baraca lá que se defendia muito bem de pressão, eu falei, cara, eu vou precisar trocar pra um personagem um pouco mais zoner pra eu poder conseguir bater de frente com ele aqui. Aí, como eu já tinha treinado um pouco mais com a Scarlet, ao trocar pra ela, eu já senti uma maior facilidade. Porque ela tem golpes de média e longa distância aí que são muito bons e ela tem os projéteis dela também pra poder zonear, além de um teleportezinho que ela também usa pra poder aparecer atrás do cara. Então, quando eu mudei pra Scarlet e me adaptei ao gameplay dele com ela, aí eu já consegui ganhar. Outro ponto que a gente pode comentar é a respeito do quão inseguro tava fazer combo nesse jogo, né? Eu me lembro quando a gente jogou na convocação, você com o Scorpion e eu com o Sub-Zero, em alguns momentos você batia em mim e eu tava na defesa. E é absolutamente normal, seus golpes com alta recuperação, eu defendendo e aí eu conseguia começar a bater no meio do seu combo enquanto eu tava defendendo. Enquanto eu tô defendendo e tal, isso aí beleza, tudo certo. A gente tem aí a punição por conta de whiff ou por conta de um golpe com uma recuperação muito grande na defesa. No entanto, eles criaram esse novo método de combo breaker aí, de você fugir dos combos, que deixou a coisa um pouco injusta, né? Pois é, cara, eu senti muito isso no final de semana. Obviamente que quando a gente utiliza, é gratificante, mas quando utilizam contra a gente, não é tão gratificante assim, entendeu? E eu achei um tanto injusto. E explicando pra galera do que que se trata, quando você começa um combo, você tem a opção de apertar 2 pra baixo e o R2, e ele vai gastar as duas barras de defesa pra poder fazer um rolamento, que aí no meio do combo que você tá tomando ali, você vai sair fora dele, entendeu? Você vai criar um shield no seu personagem, ele vai fazer um rolamento, vai cair no chão, enquanto o seu oponente tá fazendo o combo ainda. E dessa forma, você consegue, após o rolamento, punir o cara no meio do combo dele, cara. Isso é muito tenso. Dando um exemplo do que aconteceu comigo, por exemplo, eu comecei um combo com o Scorpion lá contra um oponente, entendeu? E a gente sabe que o arpão do Scorpion, a corredia dele ali, né? Ela tem um tempo de recuperação muito grande, então você tem que pensar muito bem os momentos em que você utiliza ela. Imagina só, eu inicio o meu combo, por exemplo, com o teleporte, amplifico ele, aí eu dou um chute no cara, aí eu vou mandar o arpão. Na hora que eu vou mandar o arpão, o cara vai e usa o 2 pra baixo, o R2 lá, faz o rolamento, sai do meu combo, e eu tô no meio do meu arpão. Muitas vezes, os caras que fizeram isso contra mim, levantaram numa boa e conseguiram me punir. Isso eu já não achei uma mecânica tão justa. Eu acho que seria melhor, por exemplo, pode manter isso aí, mas de forma que você sai do combo, mas não dá a possibilidade de você punir o cara por isso, no meio do combo ali, entendeu? Acaba sendo uma estratégia tão arriscada e tão fácil, né, de você ter aí uma punição por acertar o cara, tá ligado? Que tá fora de mão. Uma coisa que eu percebi é que depois que você utiliza isso aí, a barra de defesa, ela demora muito mais a encher mesmo. É algo que você pode fazer apenas uma vez no round. Aí você vai ter que esperar praticamente até o outro round lá pra ela poder encher novamente e você utilizar. Mas assim, a mecânica de combo breaker que a gente tem era justamente pra poder quebrar esses combos longos e dar uma oportunidade pro cara ainda conseguir se reerguer ali na luta, entendeu? A gente já tem outras mecânicas defensivas que eles aplicaram também utilizando essas barras, que é o rolamento, que é o flawless block, que é quando você está no canto ali, por exemplo, você apertar o botão e ele subir ali no canto e sair fora dali, entendeu? E ir pro meio da tela. E tem alguns wake-ups também bem legais que você utilizando a barra de defesa você consegue fazer. Que você, quando está no chão, você aperta o botão no momento certo, aí ele dá um ataque rápido no cara lá. Um frame muito rápido, prevenindo o próximo ataque dele. Então assim, pra mim, tá? A opinião própria não faria falta. Essa mecânica de breaker que eles implementaram aí que você consegue punir o cara no meio do combo dele. Eu concordo com a sua opinião, principalmente porque esse não é um jogo que você faz combos enormes, igual o Mortal Kombat 10 lá, né? Com 75% de dano com o Liu Kang, por exemplo, que a gente vê por aí. E um outro aspecto interessante, cara, agora falando bem novamente, né? A gente pôde ter mais contato agora e mexer com mais calma, foi a customização dos personagens ali, entendeu? Não simplesmente a aparência, mas também as habilidades. Isso é uma coisa que eu gostei bastante, eu achei muito interessante. Por quê? Eu pude sentir em primeira mão o que é você construir a sua própria variação ali com os golpes que você gostou de utilizar com o seu personagem. O Scorpion, por exemplo, é um que eu customizei as habilidades ali, entendeu? Eu utilizei muito aquela corrente que ele sai girando ela assim, e é muito boa pra poder counterar, principalmente quando o cara tá pulando e pega uma distância muito boa, e aquela investida de fogo que ele tem também. Esses dois golpes estavam em variações diferentes, eu uni esses dois em uma única pra poder utilizar durante o combate. E isso ajudou pra caramba, cara, me deu mais oportunidades, vamos dizer assim. Então achei muito legal essa questão das variações, e eles colocaram isso no beta, né? Devem trazer isso no próximo beta que vai acontecer no dia 28 de março também. E vamos ver se eles vão aplicar essa questão aí nas partidas ranqueadas online no jogo final, quando eles saírem, né? Eu acredito que eles vão fazer os ajustes. Existem vários pro players que estão comentando a respeito aí dessas questões que ficaram estranhas no Mortal Kombat 11, nesse stress hack que eles sentiram também. A questão do dash no Mortal Kombat 11 também é um outro problema. Eu nunca vi uma situação em que você anda e chega mais rápido do que dando dash, tá ligado? Em todos os jogos de luta você dá o dash pra conseguir pegar o seu oponente desprevenido em algum momento. Eu lembro da frustração quando eu tava jogando com o Sub-Zero contra você, né? Lá na convocação. A gente tava uma certa distância, que se eu desse um dash eu chegaria ali perto o suficiente pra acertar um golpe. Você tava aberto, mas eu tinha que ir andando e não chegava. Aí eu tinha que usar o slide. Aí como você já tava careca de saber como é que o slide começava e tal, era fácil de se defender. E aí deu pra perceber que o dash ainda não foi mudado, mas já foi uma certeza de que o ad-boom vai mexer, né? Eu vi muitos pro players falando sobre isso aí, porque o dash realmente, cara, ele é inútil no jogo. Muitas vezes eu jogando lá no stress test, até mesmo os oponentes que eu estava enfrentando, cara, eles não usavam dash. Porque era você pedir pra você tomar, porque o dash ele é muito lento. Você consegue ver quando o cara vai começar a fazer ele ali. É muito mais negócio você ir pra cima do cara andando do que você usar dash e dar uma oportunidade pro cara te punir. É aquela coisa, o ad-boom já falou que isso vai ser corrigido, tá tendo bastante feedback. Nesse momento aí a gente tá tecendo críticas severas a respeito dos problemas e das mecânicas, mas vamos falar da parte boa. Isso tudo que a gente falou foram coisas que a gente percebeu durante os gameplays, tanto na convocação quanto nesse stress test, entendeu? Que são coisas que precisam ser melhoradas, que a gente acredita, entendeu? É a nossa opinião sobre isso. Mas tudo que a gente falou com relação ao jogo de ser bom, de estar gostoso pra caramba de jogar, isso tudo, cara, é verdade. Porque o jogo mais lento, os lutadores mais pesados ali e o gameplay mais estratégico te dá mais gosto, sabe? Não é aquela loucura o tempo inteiro de você ter que botar pressão no cara até ele ceder no momento lá na defesa, ele errar e você conseguir punir ele lá com um combo gigante. Nesse não, cara, você tem que estudar bem o seu oponente, controlar bem o seu espaço pra você iniciar um golpe, porque diversas vezes que eu controlei de forma errada o meu espaço contra um oponente no stress test ali, o cara me puniu bonito, porque eu comecei o golpe num momento errado. Então assim, é muito legal esse estudo que você faz do seu oponente e você tem definitivamente que entender como é que os outros personagens funcionam pra você se defender também. Uma coisa que é muito importante em um jogo de luta é a questão do visual, porque o jogo de luta ele é contado ali a 60 frames por segundo e isso faz a diferença ali, o tempo de animação e tal, tudo isso faz diferença. E aí nessas questões, no que diz respeito ao visual, movimentação e tal, ele trabalha muito bem com isso. Esses erros, essas mecânicas injustas e algumas exageradas, outras inúteis, mas no geralzão ele tá muito bom mesmo. Inclusive, eles fizeram esse ajuste do amplificador universal pra todo mundo, em vez de você ter uma sequência específica pra cada um, isso mudou bastante, né Kai? Isso foi uma das coisas que eu gostei demais deles terem mudado, eles colocaram agora no R1 e ficou muito mais fácil de você amplificar e emendar os seus combos agora. Você não precisa ficar dando pause mais lá nos comandos e ver qual que é o comando que você faz pra poder amplificar certo golpe. Eles ouviram muito bem a comunidade nisso aí, não mudou nada o jogo em termos assim de facilitar e deixar mais tranquilo pra quem não sabe jogar tanto, bater de frente com caras mais viciados. Não, cara, não teve nada disso. Simplesmente eles mudaram uma mecânica aí que eu achei bem desnecessário no início e colocaram uma coisa que é universal, igual você falou. Mas então é isso meus amigos, espero que vocês tenham curtido aí essa análise que a gente fez do nosso gameplay do final de semana do Stress Test. Vem o beta e agora no dia 28 de março também, que agora o Alanios poderá jogar infinitamente e nós com certeza faremos mais lives, né Alanios? Com certeza, eu vou jogar até fazer buraco no controle, mano. E agora a gente passa a palavra para você, querido espectador test, né, agora poder comentar aqui embaixo o que você achou de tudo isso que a gente comentou, o que você achou desse Stress Test aí, se você pode jogar ou se você acompanhou a gente jogando ou outras pessoas jogando aí também, os Pro Players. A gente vai gostar bastante de ler a opinião de vocês aqui nos comentários, não se esqueça novamente de deixar o seu like aí embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui, um beijo, gostou do seu dois, uma olhada na pompinha esquerda e direita de cada um de vocês, até mais, e... Vamos!